E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Rei Lopes, seja bem-vindo ao canal do Descontão, se quiser me seguir nas redes sociais, esse daqui é meu Instagram, e hoje vamos falar rapidinho sobre uma geladeira da Brastemp que você vai gostar. Então fica no vídeo e sobe a vinheta. E aí gente, tudo bem aí? Legal, aqui também tá tudo certo. Gente, queria mostrar pra vocês hoje uma geladeira da Brastemp, Evox, de 375 litros. Geladeira bonita, geladeira que vale a pena você assistir, porque eu acho que você tá precisando de uma nova aí na sua casa. E vou falar agora aqui pra vocês as características dela que me chamaram a atenção. Vamos lá então? Então começando, gente. Essa geladeira aqui, ela tem um espaço interno muito bom, gente. Olha isso daqui, ó. Freezer de 86 litros, cabe muita coisa aqui dentro, tá? Já vem com forminha de gelo, já tem aqui o compartimento de turbo freezer, né? E ali dentro, logo ali no fundo, a gente tem o botão que a gente vai controlar a refrigeração no máximo, no normal e no mínimo, certo? Então nós temos ali, no máximo do refrigerador, os alimentos não vão congelar. Só vão manter muito gelados. Nós temos o modo normal, que daí já vai funcionar como congelador. E temos o modo freezer, que também é pra armazenar alimentos por um longo tempo aqui. Então a gente vai deixar sempre no modo freezer, se a intenção for armazenamento. Legal? Então, espaçosão, né? Partindo aqui pra parte de baixo, gente. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa geladeira. A geladeira dela, gente, tem 288 litros, o que completa aí os 375 litros totais dela. Mas olha só que bonito esse acabamento aqui interno, gente. E é tudo bem divididinho. Então, se você gosta dos seus alimentos, das suas compras todas divididinhas na sua geladeira, essa daqui é pra você, gente. Olha só que legal. Aqui na parte de cima, a gente tem um gavetão chamado de cold room. Ele tem uma temperatura constante aqui dentro dele, o que faz com que os alimentos durem por muito mais tempo. Tanto aqui no cold room, quanto lá embaixo no fresh zone, que também é um gavetão especial pra você guardar verduras, legumes, tudo, que também mantém uma refrigeração constante e que não é tão gelado quanto a parte de cima. Então também faz com que os alimentos durem por muito mais tempo. As prateleiras, gente, todas de vidro temperado. E olha que bacana. Aqui tem um dispenser de latas, de latinhas, chamado long necks. Latas e long necks. Esse dispenser aqui, a gente consegue encaixar ele tanto dentro da geladeira quanto no congelador. Então, ele é de encaixe, só a gente tirar de um lugar e colocar no outro conforme a gente preferir. Certo? Aqui na porta, gente, é tudo bem divididinho. Olha que bacana aqui, ó, esse compartimento aqui, que tem uma portinha, ele é indicado pra você guardar temperos. Então, se tem algum tempero, algum saquinho de tempero, aqui é o lugar ideal pra você guardar ele e conservar por muito mais tempo. Tá bom? Nós temos aqui também, ó, esse compartimento que ele é móvel. Ele é um compartimento de acesso rápido. Então, coisas que você pega com muita frequência, você pode deixar aqui nesse compartimento que vai facilitar e vai acelerar o seu processo de pegar a coisa aqui na geladeira que você precisa. Tá bom? Tem também aqui embaixo uma outra prateleira que a gente vai colocar as garrafas em pé. Como vocês podem ver, ela é bem alta. Então, faz com que consiga colocar garrafas de 2 litros aqui com facilidade. Então, vai ter espaço aqui pra garrafa de 2 litros, garrafa de vinho, enfim. Tá? Espaço pra você colocar garrafa. Outra coisa, essas partilheiras da porta, elas são fixas, a gente não consegue regular a altura delas. Então, da forma que elas estão aqui, é da forma que elas ficarão. Ela não tem outros níveis pra gente poder ajustar a altura dela. Mas ela é bem dividida e o espaço que tem aqui, eu considero o suficiente pra você armazenar de forma confortável e adequada o que você tiver aí na sua casa. Tá bom? Agora, vamos aqui pra parte de fora dela, gente. Vamos lá, ó. Então, a gente conta aqui com dois puxadores com acabamento em inox, tá? Então, aqui na parte da frente dele tem acabamento em inox. O termostato dele, gente, é aqui na parte de fora, do lado direito aqui. E é bem fácil da gente regular. Existe um botão aqui que tem um termômetro desenhado. É só a gente apertar que ele vai percorrer os 5 níveis de temperatura. Sendo que, primeiro tem um nível de temperatura, que tem uma estrelinha, duas estrelinhas. Estrelinhas, três estrelinhas, quatro estrelinhas e o máximo, que daí ele vai ter a refrigeração máxima aqui dele e vai manter as coisas bem geladas aqui, tá bom? E essa temperatura máxima é o turbo, tá bom? Então, ela vai refrigerar as coisas muito rápidas. É bacana pra você que vai fazer uma festinha, quer colocar a bebida aqui, então isso aqui é bacana. Ele vai refrigerar muito rápido o que você precisar aqui, tá bom? Então, já falamos aqui do termostato. Gente, olha que legal esse acabamento aqui da lateral dele, gente. Isso aqui chama Evox. Antigamente, a gente tinha toda a geladeira de inox, né? Como vocês podem ver, a parte da frente, a porta dela, ela é de inox. Não tem nenhuma película. Mas as laterais dela, a parte superior, ela tem uma película cinza que facilita muito a limpeza, evita deixar mancha de mão, que é muito comum no inox, então ele facilita muito a limpeza e não mancha. Então, é chamado hoje de Evox, tá? Então, hoje existem poucos equipamentos que são 100% inox. Justamente por essa facilidade de você limpar tudo, de não manchar, tá? Então, muito bacana também. Gente, essa geladeira aqui, ela tem uma altura de 1,76m, largura de 62,10cm e tem uma profundidade de 75,50. Essas informações de medida, é bacana pra você que tem um planejado na sua casa. Então, é com medida exata, então vai ser em cima dessas medidas que você vai fazer o nicho da sua geladeira aí no seu planejado. Tá legal? Então, outra coisa que eu achei muito legal, gente, olha aqui atrás dela. Não existe mais aquela serpentina que fica amostra, que feio, né? Que geralmente a gente coloca roupa bolhada, coloca meia, coloca tênis pra secar. Essa aqui a gente não pode mais fazer isso, por quê? Porque ela é fechada, então ela tem uma aparência mais bonita aqui por trás, né? A serpentina, ela fica por trás desse revestimento aqui, né? Aqui embaixo, gente, pertinho do motor, vocês estão vendo aqui, ó, essa bandejinha? Essa bandejinha aqui é aonde ela vai depositar a água provinda do descongelamento dela, certo? Então vai armazenar aqui e com o calor do motor essa água se evapora. Porém, gente, é muito importante uma vez por ano, duas vezes por ano, você verificar esse compartimento aqui, se ele não tá acumulando água em excesso. Então vai e passa o paninho limpo pra não juntar mosquitos, essas coisas. Tá bom? Outra coisa muito interessante, gente, geralmente a gente deixa a nossa geladeira encostada na parede, né? E pra ficar uma distância segura, olha que legal aqui, ó, esses pezinhos aqui, ó. Tem duas hastes de plástico que a gente deixa ela abertinha, e aí quando a gente empurra ela na parede, ela encosta e fica na medida perfeita aqui da parede. Ela não deixa que a geladeira fique encostada 100% na parede. Então isso aqui é pra manter uma distância de segurança da sua geladeira com a parede. Legal, né? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso, não é? Falei um pouquinho de tudo dela, eu acho que vai ficar muito top na sua cozinha, até porque ela é muito bonita, né? Esses modelos Inox, Evox, tá muito na moda hoje e combina muito com qualquer ambiente. Lembrando que ela existe também na versão branca, e geralmente na versão branca, a diferença de valor aí vai chegar a uns 200 reais, um pouquinho mais que isso, tá? Então tem também a mesma opção com a cor branca também, tá? Então pra facilitar pra vocês também, eu vou deixar link de referência aqui na descrição do vídeo, então depois vocês vejam certinho a descrição do vídeo, tem link de referência aqui pra vocês comparar preço. Hoje, essa geladeira aqui nessa cor, a gente tá conseguindo ela a partir de R$ 2,900, então só pra você ter uma base. Porém, esse vídeo vai ficar na rede, pode ser que no decorrer do tempo ela baixe, ela aumente de valor, tá bom? Então, vou deixar referência aí pra você. E, gente, ah, uma observação que eu acho importante, eu já tenho vídeo de geladeira aqui no canal do Descontão, e muita gente me fala que a geladeira faz uns barulhos esquisitos, né? Que ela faz uns barulhos estranhos. Bom, enfim. Gente, ela faz esse barulho normalmente à noite pela função Frost Free dela. Quando tá fazendo esses barulhinhos aí esquisitos, é porque ela tá colocando em ação o descongelamento automático dela, tá bom? Então ela tá baixando a temperatura, e com a queda da temperatura dela aqui do motor, então ela acaba descongelando, e isso aí acaba dando, fazendo uns ruídos, né? De descongelamento. Então, na verdade, não é nem um defeito, é a coisa mais comum do mundo em todo refrigerador Frost Free, tá bom? E, geralmente, vai ser à noite que ele vai fazer isso, que é o tempo que ele tá mais ocioso, sem uso, tá? Então ele tem também uma certa inteligência que percebe que tá tendo menos abertura de porta, então é a hora dele fazer o descongelamento aqui. Tá legal, gente? Então é isso daí, ó. Agora eu queria pedir pra vocês, não pedir no começo do vídeo, por respeito a vocês, tá? Mas queria pedir, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, me fala aí de onde você tá me vendo, que eu gosto de saber de onde que meus inscritos são, eu gosto de manter um contato bacana aí, de amizade com eles, e eu acho que é isso, gente. Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação, e a gente vai se ver agora no próximo vídeo, combinado, gente? Beijo grande, tchau, tchau. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.